Fala meu povo, hoje é dia 27 de dezembro de 2020, e cara, o que que aconteceu? Então, eu falo exatamente nos nossos vídeos e veio corrigir um negócio que sempre tem que corrigir. Ah, entendi. É o meu estilo. Mas tá sempre errado? Não, não tá nunca errado. Nunca errado. Só que faz parte do meu trabalho invisível. Só que nesse momento com que você parou pra ver a atenção em mim... Aí ficou visível. Isso torna um visível de manhã, mas eu falo exatamente em vídeo e opa, e volto pra cá. Todo final de ano, a Netflix nos dá aí um presente de Black Mirror. É. Tem sido assim nos últimos não sei quantos anos, acho que três ou quatro. Não. É, três ou quatro. Ela assumiu na terceira temporada, né? Black Mirror. Ia ser um presente de Natal. E a partir de então, passou a ser um presente de fim de ano. Aí a gente refletiu sobre a bosta que é o mundo que a gente vive. E esse ano, o menino Charlie Broke... Inclusive, eu queria deixar aqui uma dica pra vocês. Nós temos uma playlist de Black Mirror, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E temos também uma playlist de Bandersnatch, que foi aquele filme interativo que a Netflix divulgou. E que tinham diversos caminhos e destinos. Pois então, nós fizemos 14 vídeos aqui no nosso canal com opções. E se você entrar nesses vídeos, ele é uma grande brincadeira. Porque você também tem opções de ir pra um vídeo ou pra outro no final de cada um deles. Então é bem legal. E eu vou deixar o link, sabe aonde? Aqui no card. Será que eu vou ter esse saco? Vamos ver. Se não tiver esse saco, tá aqui na descrição como sempre. Eu sou muito descrente. A Cris sempre... Muito, né? Por ano de você prometeu botar no card e não colocava. Eu não tenho paciência. Mas enfim, eu vou deixar aqui na descrição de qualquer jeito. Não, eu tenho que botar no card. Tudo bem, o meu vai estar na descrição também, tá? Obrigada. Enfim, esse ano, Charlie Broker, que é o criador de Black Mirror, ele veio a público e falou O mundo está uma bosta. Eu não quero fazer Black Mirror esse ano. Porque ele disse que ele não tinha o que... Pra onde ir? Ele não queria. Ele falou que a vida já estava muito caótica pra ele ainda trazer um Black Mirror. Mas ele possivelmente deve ter um contrato com a Netflix. Ah, sim. De entregas, né? E aí ele entrega um programa feito nas coxas com um montão de ator maneiro. O que foi feito nas coxas? Então, já vamos começar esse vídeo falando que eu não gostei. Não gostou? Não gostei. Enfim, Charlie Broker decidiu entregar um mock commentary, que é o nome desse tipo de conteúdo. Cara, quem é na década de 90 é um programa do cacete planeta. É isso, que ele chama de Not A Doc, né? Que não é um documentário, porque na verdade é um fake documentário. Por isso é mock commentary, o nome. Eles estão zoando o que seria um documentário de 2020 com personalidades importantes. Então, tem ali um historiador, um professor. Tem a nossa querida rainha Elizabeth. Tem uma porta-voz do governo americano. Tem um cientista. Tem um líder de uma grande organização do Vale do Silício, que representa ali tanto o presidente da Amazon, quanto o nosso querido Elon Musk. que tem ali diversas facetas que ele traz ao longo do documentário. E um criador de conteúdo. Que ganhou 16 milhões! Eu queria saber que... É porque a gente não foi pelo caminho que ele foi. Quando eu vi o que ele fez, ele foi o que aí. Daria para fazer conteúdo o ano inteiro, assim, molezinha, vários vídeos por dia. Mas talvez fosse um caminho sem volta, assim, para a gente. Eu fiquei até feliz de não ter ido por esse caminho. E tinha também um jornalista, que era o Samuel L. Jackson. Aí, vamos lá. Vamos. Esses atores salvam... Ah, tinha uma psicóloga também maravilhosa. Isso, é. Esses atores salvam a parada. Eles trazem um box, né, para o negócio. Isso, se você tira eles e coloca outros atores... Não ia ter o mesmo approach. Ah, com certeza. E as críticas seriam maiores. Com certeza. Mas analisando o conteúdo que eles apresentam... Analisando essa cadeia hereditária... Dá para perceber... Você está invadindo o meu espaço amostral. Dá para perceber. Dá para perceber que eles não levam a sério aquilo que está sendo falado. Mas não é para levar a sério. É um mock-up do Terry. Se você levar em consideração tudo o que eles falam, só o que eles falam, sem ser a personalidade deles... Tá. É chato. Ué, mas 2020 foi chato. É, mas não vai parecer comédia. Eu vi que você... Pô, mas eu ri o tempo todo. É, você deu até umas rezadas lá, mas eu não estava entendendo que graça que você estava sentindo daquilo. Porque a gente meio que está vivendo ainda isso. Então... Não são águas passadas. Pois é, mas eu... Não é uma piada que pode ser rida ainda. Então, mas será que não? Eu não ri. Eu não senti graça. De verdade, sim. Eu achei graça. Eu ri. Mas, assim, na real, pra mim, a parte da graça não é a parte documental. A parte documental traz realmente fatos que aconteceram em 2020 e contra fatos, não há argumentos, a gente viveu aquilo tudo e continua vivendo. Pra mim, e a parte que eu ri especificamente, foram todas as partes em que esses estereótipos foram trazidos pra cena, sabe? O cientista tentando ter validação no que ele fala e virando pra mídia e falando assim... Por que vocês não estão levando a sério o que eu estou falando? Eu sou cientista. Foi 2020. Isso. E isso é engraçado, sabe? É engraçado pras pessoas perceberem como elas são idiotas. Eu acho que a vibe do Caceta e Planeta sempre foi essa, sabe? Trazer esses estereótipos pras pessoas verem como elas são ridículas e talvez repensarem. Mas isso cabia na década de 90. Não em 2020. Então, mas por que não em 2020? Porque não tem sentido a gente fazer graça de uma parada tão séria. Então, eu acho que você não entendeu a graça, né? Não é a graça sobre a parte séria. A graça são os estereótipos que a gente precisa se questionar. Eles começam um documentário dizendo que o mundo está polarizado. E isso acabou criando guerras específicas. Mas eu acho que não teria a mesma graça que teve pra você se não fosse esses atores. Então, eu não acho. Porque o discurso pra mim é o que me fez rir. Não foram os atores que me fizeram rir. E eu te falo isso assim, sem nenhum problema. Não foram os atores que me fizeram rir. Mas a Phoebe não ficou perfeita na menina lá? Então, ficou. Mas eu enxergo diversas atrizes que ficariam igualmente perfeitas ali. Sabe, se você pegar qualquer mulher, atriz americana. Tipo, Nicole Kidman ficaria maravilhosa nesse papel. Mulheres louras. A Drew Barrymore ficaria incrível. A Reese Witherspoon ficaria incrível. É o estereótipo. Sabe? É o estereótipo da mãe de família americana que virou uma adoradora dos neonazistas. E que não percebe que é racista, homofóbica, preconceituosa. E que acredita em tudo que os políticos falam na televisão cegamente. E que compartilha fake news por WhatsApp. Caraca, tipo, isso é o retrato de todos os pais, mães e tias de 2020. Que não souberam lidar com a evolução tecnológica. E que descobriram um dia no Google algo incrível e que achou que aquilo ali era verdade. Então, essas mensagens eu achei divertido. Porque eles zombam da sociedade. Só que tem momentos em que eles extrapolam esse divertido. Pra eles tentarem ser engraçados. Como assim? Tipo, ela ficar questionando o cara do microfone. Eu achei que foi além da piada. Tipo, coube a anela. Sabe por que eu não acho? Porque, cara, gente racista é retardada mesmo. Isso é. Sabe? É uma galera sem controle que critica umas coisas assim. Ah, eu não vou comer essa coxinha porque o vendedor é negro. Tem gente que é assim mesmo. Que leva num extremo. Que perde o limite da sanidade. Sabe? Então assim, eles colocaram ela como uma louca. Naquele momento ali que é um take. Que ela começa a repetir tópicos de notícias de fake news como se fossem verdadeiras. Você vê que a cara dela vai se transformando. Ela vai ficando com uma cara de doida. E o olho vai arregalando. Ela vai ficando esganiçada. É assim que eu enxergo as pessoas que compartilham fake news em rede social. É literalmente o estereótipo que tá na minha cabeça, sabe? Então eu acho que foi um documentário que talvez pras pessoas que... E aí você pode se incluir nisso. Talvez pras pessoas que levaram 2020 muito a série. E que sofreram todas as perdas e todos os problemas desse ano. Não seja engraçado. Porque olha e fala. Cara, ok. Eu era essas pessoas ali. Que estavam de máscara. Em todas as cenas você tem o retrato da vida real. O retrato do cidadão que se preocupou. Existe isso no documentário. Mas o foco não são essas pessoas. O foco são as pessoas que lucraram com a morte. E teve muito criador que lucrou com a morte. Muito criador de conteúdo que se fez valer de todos os problemas. Pra enriquecer mais ainda esse ano. Sim. Teve muito criador de conteúdo que se bloqueou. Porque falou. Cara, eu não quero usurpar dessa dor e sofrimento pra ganhar dinheiro, sabe? E aí não lucrou tanto quanto os outros. Você teve políticos ali em negação. Como tem o exemplo na história. O nosso presidente inclusive apareceu ali no documentário. Menção honrosa ao Brasil, não é mesmo? E sabe a sensação que eu fiquei no final do documentário? É que o Brasil foi uma versão de baixo orçamento dos Estados Unidos em 2020. Os discursos presidenciais foram os mesmos, só que menos elaborados. Porque não tinha conhecimento realmente de causa. Nem pra fazer os discursos que zoavam as coisas. A gente teve ali uma eleição que também foi questionada. Curiosamente. A gente teve explosões de casos de covid nas grandes capitais brasileiras. Negação de muitas pessoas. Grupos neonazistas surgindo aqui no Brasil tanto quanto. A gente teve o George Floyd nos Estados Unidos em junho. E aqui no Brasil a gente teve um homem negro sendo assassinado por seguranças no estacionamento do Carrefour. Nós fomos uma versão de baixo orçamento dos Estados Unidos. E é vergonhoso ver isso, sabe? E esse documentário traz isso pra luz, assim, sabe? Na maioria das vezes os acontecimentos daqui aconteciam muito depois, né? Muito depois. Aí sempre muito parecidos. Só que uma versão baixo orçamento. Porque a gente não tem nem conteúdo histórico pra questionar muita coisa aqui no Brasil. E é aí que eu recomendo o documentário do Emicida. Talvez seja interessante a gente começar a ter conteúdos históricos pra questionar as coisas. Mas teve partes que, inegavelmente, eu gostei dessa série. Como, por exemplo... Ai, gente. Queen Elizabeth sempre rouba a cena, né? Caramba, impressionante. Impressionante. Eu fiquei impressionado, assim. É tipo, ela apareceu muito pouco. É. Mas teve o discurso dela pras pessoas ficarem em casa. É. Teve a negação dela da Meghan. Da Meghan e do Harry. Muito bom. Cara, é muito maneiro. E a gente acompanhou de perto, né? The Crow, ela falando bem de The Crow, que é muito bom pra Netflix. É. Sim, da Máfia dos Tigres também. É, da Máfia dos Tigres. Não, e sabe uma curiosidade que eu acho legal? Tem algumas personalidades do mundo que têm os seus direitos de imagem livres. Sim. A família real não é assim. Eles não são políticos eleitos. Então, eles não têm o direito de imagem deles pessoal livre. Só que a Meghan e o Harry assinaram um contrato com a Netflix esse ano. Então, a imagem deles é usada no documentário. Eu achei isso muito curioso e já traz aí um petisquinho, talvez, do que possa vir no futuro deles na Netflix. Achei bem legal isso. É uma curiosidade, porque tipo, o Trump tem, o Bolsonaro tem, o primeiro-ministro britânico tem ali a imagem também. Porque tá tudo bem. Eles são políticos eleitos, então a imagem deles é liberada. É muito doido isso, né? Achei muito legal. Uma curiosidade boa. Mas essa atriz... A Netflix sabe escolher a Rainha Elizabeth, né? É. É impressionante. Ela é ótima. Adorei ela. Ela é muito boa. E a brincadeira da série... E aquele humor meio Monty Python dela, né? É. Tipo, é exagerado. É exageradinho. Ela descobriu. Essa cena é ela descobrindo que a Megan e o Harry saíram. Dizia tipo... Ela é maluco que descobriu pelo Instagram da Megan. Até parece. Muito bom. Mas eu achei muito legal, assim. Traz ali aquela reflexão que a gente precisa fazer, né? Sobre 2020. Eu acho que Black Mirror, acima de tudo, tem essa missão de fazer a gente pensar. Tipo, se vocês viveram tudo isso, estão vivendo tudo isso, estão vendo todas essas notícias e não pararam ainda um minutinho pra refletir, Vamos refletir junto aqui durante uma hora. A parte que o documentário quase me perdeu um pouquinho foi durante as eleições americanas. Porque, primeiro, Charlie Broker e a produção desse documentário é britânica, né? A gente tem ali uma participação até forte do cenário britânico. Eu pensei que ia falar mais do mundo, mas falou muito dos Estados Unidos. Exato. Ali eu fiquei um pouco assim, tipo... É só os Estados Unidos? A gente reclama que os Estados Unidos tentam ser a maior potência e diz que é o país mais importante do mundo. E na hora de fazer a retrospectiva do mundo, a gente fala dos Estados Unidos só, sabe? Tipo, e a China? Eles colocaram a China ali como... Eu acho que eles deram um palco pra China que muitos países estão tentando dar injustamente. É. Porque logo no começo eles falam, ah, surgiu um vírus na China. Aí eles brincam com a questão do morcego. Depois eles falam que médicos morreram, pessoas morreram. O governo chinês tentou abafar isso e acabou. Essa é a participação da China na história. E cara, a gente tá acompanhando a situação da China desde 2019. Desde setembro. Desde setembro de 2019 até março de 2020, muita gente morreu na China. Eu achei levemente desrespeitoso ali não desenvolver um pouquinho mais os números e a história da China, né? Não. Mas eu acho que eles queriam fazer... A alusão que eles fizeram à Game of Thrones, eu acho que essa foi a ideia central de todo esse especial. Porque eles queriam falar que o mundo está sendo abatido por um mal que é, tipo, global... É, e que vem de lá de Depois da Muralha, sabe? É um lugar que a gente não tem acesso. É um lugar que a gente não tem muito acesso e tal. E o Depois da Muralha é muito significativo por ser na China, né? Agora que eu pensei nisso. E cara, é interessante porque, assim, por mais que a gente saiba que tá vindo esse mal há muito tempo... A gente ignorou. A gente perde tempo ignorando e fazendo um montão de coisa... E brincando, né? É, tipo... É. A gente não, porque a gente ficou em casa... A gente ficou em quarentena. Direitinho desde fevereiro. Mas eu achei, enfim, a parte mais desgastante foi essa das eleições americanas. Só que mal ou bem, em se tratando de redes sociais, eu lembro que na época eu até reclamei um pouquinho no Twitter também. Porque paralelo à eleição americana, tava rolando um apagão absurdo no Amapá, com pessoas passando fome e morrendo em UTEs. Porque no Amapá tem pessoas com Covid também, né? E eu lembro que eu reclamei bastante no Twitter falando assim, nossa, a gente tá tão preocupado em quem venceu o presidente dos Estados Unidos que as pessoas esqueceram de olhar pro Amapá e a crise que tá acontecendo no Brasil. E isso é uma realidade. É uma realidade tanto quanto que tá no documentário como maior parte. Não que eu esperasse que o Amapá estivesse no documentário. É. Realmente eu não esperava isso. Mas tem tantas coisas no mundo que aconteceram bizarras. Exato. É pra levantar o bizarro, né? Tipo, ó, o que foi tão bizarro em 2020. É, o que chamou muito a atenção. É injusto. É. Mas é aquilo. Mas essa é a piada. É. Eu acho que serve pra repensar também nossas prioridades, né? A gente escolhe o que a gente publica, a gente escolhe o que a gente fala nas redes sociais, a gente escolhe o que a gente consome, a gente escolhe absolutamente tudo da nossa vida. Então, se a gente tá cercado de uma bolha ruim, a gente precisa levantar e sair dela. Porque a gente escolheu estar ali em algum momento. E eu vi quando eu fiz isso no Twitter, de reclamar muito da parada do Trump, eu silenciei todos os políticos do Twitter. Todos. Porque o Twitter tem aquele péssimo hábito de trazer tweets pra minha timeline que outras pessoas curtiram. Então, às vezes, eu não sigo uma pessoa, mas eu fico vendo tweets dessa pessoa o tempo inteiro na minha timeline. Então, eu bloqueei muito político, eu silenciei todos os políticos que passavam. E jornalistas extremistas também bloqueei todos e silenciei todos. Porque eu não queria fazer parte dessa bolha reclamona. Sabe? Eu queria fazer parte de uma bolha que analisava com critério determinadas coisas. E tem muitos jornalistas analisando com critério muita coisa legal. Tem muito político também fazendo isso, mas eu decidi ignorar todos eles esse ano mesmo. Mas eu acho que o documentário, ele deu luz demais e palco demais pra um Trump que a gente chutou na bunda dele esse ano, sabe? A gente não, né? Os americanos. Tipo, eu tô aqui toda... Eu fiz parte disso, mas não fiz. Eu tava só acompanhando mesmo. Mas eu achei meio chato essa parte da eleição americana mesmo. Achei meio cansativo. Eu achei cansativo o episódio inteiro. Tudo? Tudo. Menos a Rainha Elizabeth. Eu achei muito legal, de verdade. Menos a Rainha Elizabeth. Nem o Samuel Jackson te salvou pra mim, assim. Sério? Sério. Que pena. É uma pena. Eu achei legal. É, eu sei. Eu me diverti. Eu fiquei quietinho pra trazer pra cá. É, mas eu... É porque eu me diverti mesmo. Eu ri em vários momentos. Muito? Você ri um episódio quase todo. É, quase todo. Eu me diverti de verdade, assim. Porque pra mim esses estereótipos foram bem marcados esse ano. E foram bem cansativos. Eu identifiquei esses estereótipos na minha família, nos meus amigos, nas minhas bolhas, nos meus seguidores. Em tudo, sabe? Eu vi, eu vivi esses estereótipos demais todos os dias. Tive briga por conta de WhatsApp. Tive briga com família. Tive briga com tudo, sabe? Porque 2020 foi assim, né? Foi. Então foi um documentário sobre minha vida também. Eu olhei e falava, olha, é verdade, vivi isso aí. Foi interessante. É, mas eu recomendo a galera assistir. Sim. Pra gente comentar aqui. Porque é aquele negócio, né? A perspectiva é pessoal e individual. Só que a sua perspectiva pode ser compartilhada com outras pessoas. Então, como a gente sempre fala aqui nos nossos comentários, é um ambiente aberto pra você dar a sua opinião. Sim. É interessante a gente saber o que as pessoas pensam quando assistem esse tipo de conteúdo. Sim. Quero saber se você curtiu, se você se enxergou, se você riu ou se você ficou que nem o panda olhando pra cara daquilo e falando, too soon. É, cedo demais. Too soon pra mim isso daqui, Netflix. Enfim. É isso, né? Esse foi o nosso Black Mirror. Mas eu acho que condiz com o Charlie Broker, o que ele falou sobre 2020. 2020 tá caótico. Eu vou zoar o quê? Eu vou falar do quê? Eu acho que ele não teve nem criatividade pra parada, sabe? Ah, não. Ele pegou acontecimentos. E aí botou um montão de ator famoso. Mas tem algumas piadas ali que são bem específicas e que vão pegar no calo de algumas pessoas e espero que pegue, espero que mude pontos de vistas e perspectivas, porque a gente já tá cansado de gente chata e limitada no mundo. Exatamente. Sabe? Se a gente puder escolher conviver com gente, a gente não quer conviver mais com gente chata, limitada, preconceituosa, racista, que mata pessoas, que segrega pessoas. Sério. Apenas pegue seu banquinho e saia de fininho. Obrigada. Pelo menos nesse canal. Exato. Se você for uma dessas pessoas, pode sair. Não tem problema não. Obrigada, 2020. Foi incrível viver você junto com vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. E assista a Bandersnet. Foi mais divertido. Ah, sim. Muito mais divertido. Você escolhe como é que é a história. Sim. Tchau. 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 Tchau.